Ele vem com uma cara de coitado, feito gato de botas, que nem neto, quando aborda avó e vô, né? Vô, 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 chegou meio que se emprorão no Banco do Brasil, lá na cidade de Borborema, chegou um e o outro tava meio que ali, né, dando um suporte. O gerente pegou a documentação, porque eles queriam abrir uma conta. O gerente, oiô, o RG, oiô, o SIC, e aí pegou. Ele falou, olha só como é que dá, né, graças ao bom Deus de ter o profissional que é atento à sua cidade. Não tava ali por acaso esse gerente e conhece a cidade como poucos. Ele pegou o comprovante de endereço, comprovante de firmeza de uma empresa, isso dá pra fajutar, né? Olhou o nome da rua, falou, isso aqui não é em Borborema. E aí ele bateu um pano meio que diferente, deu aquela olhada de cima e embaixo nos dois. E calma que eu vou fazer o cadastro pro seis. A hora que sentou pra fazer o cadastro, ele engambelou os picareta. Na cidade de Borborema, dois vigaristas de Bauru detidos. Os golpistas foram presos em flagrante pela Polícia Civil de Borborema e pela Guarda Civil Municipal com documentos falsos dentro da agência bancária. Os criminosos não são de Borborema, mas vieram até a cidade para aplicar os golpes. A polícia descobriu que eles moram em Bauru e há cerca de 15 dias haviam passado pela mesma agência para abrir uma conta com documentos falsos. Os golpistas têm idades de 47 e 55 anos. O gerente da agência acionou a polícia porque um dos criminosos apresentou um comprovante de endereço com o nome de uma rua que não existe na cidade. Dois indivíduos estavam pela cidade. Um entrou na agência do Banco do Brasil e tentou abrir uma conta bancária utilizando de alguns documentos que não batiam os dados. Diante da suspeita, o funcionário acionou a guarda municipal e ao mesmo tempo em que estava uma segurada com um dos indivíduos no interior da agência. A guarda chegou, o funcionário do Banco apontou para o guarda quem seria o possível golpista e os guardas acompanharam a saída do indivíduo do banco. Ao fazer o acompanhamento, ele sentou do lado de um outro indivíduo que estava próximo à praça. Feita a abordagem dos dois indivíduos, um constava um documento, uma CNH, mas um documento de outra pessoa. E a preenção entrou também o outro documento que era o verdadeiro. Então, diante disso, já havia um documento de identificação falsificado e mais também foi localizado um comprovante de residência falso, que é daqui da cidade de Berborema. Que esses documentos foram apresentados para abrir a conta bancária. Mas diante da suspeita, a polícia podia agir rapidamente e surpreender eles em flagrante delito. Os golpistas já são velhos conhecidos da polícia e são investigados em outros crimes, como tentativa de homicídio e agora também devem responder pela tentativa de estelionato com uso de documento falso. Os dois são de meia-idade, que aparenta ser beneficiários de programas sociais do governo, que poderia, diante das suas compreensões físicas, se apresentar como aposentados mesmo e conseguir mais facilmente um empréstimo. E diante disso, se apresentaram no banco e deram o ingresso nos procedimentos. E hoje ia receber os cartões, retirar os cartões para começar as movimentações bancárias e obter a vantagem devida. A polícia continua com as investigações e não descarta a participação de uma quadrilha no esquema. Tanto fisicamente, quando é apresentado, tentado abrir uma conta em uma agência física, quanto também esses golpes virtuais, através de sites e golpes de WhatsApp, intermediários de negociações de vendas, existe uma ampla rede por trás, que eles conseguem documentos, a forma de treino para fazer um contato com a vítima, a feria, qual é a vulnerabilidade dela, o que está precisando, qual o ganho que ele quer ter e, em razão disso, empregar todo um ardil em cima da vítima para ludibriá-la e, assim, aplicar o golpe.